Hoje alguém falou seu nome para mim Diz que você está sofrendo tanto assim Coração tá em pedaços Foi vencido pelos laços dessa vida Foi arremessado contra o cais Açoitado pelos vendavais Chora peito, grita alma Procurando a paz Mas eu sei, Jesus te olha e te vê Te diz, filha eu vou te socorrer Dos pó das cinzas eu vou te levantar Sou o teu Deus, é só meu nome clamar Sei que os sonhos se perderam no caminho Estar sozinho e entregue a solidão Mas sou Deus que te olho e te vejo Nesse momento vou abençoar você O sorriso que havia em seu rosto Pouco a pouco ele desapareceu Diz que tudo está perdido Vai vivendo de ilusões e fantasias Foi arremessado contra o cais Açoitado pelos vendavais Chora peito, grita alma Procurando a paz Mas eu sei, Jesus te olha e te vê Te diz, filha eu vou te socorrer No pó das cinzas eu vou te levantar Sou o teu Deus, é só meu nome clamar Sei que os sonhos se perderam no caminho Estar sozinho e entregue a solidão Mas sou Deus que te olho e te vejo Nesse momento vou abençoar você Vou abençoar você Vou abençoar você O Senhor Jesus vai te abençoar Porque ele é o Deus que te olha e te vê E ele diz, filho eu vou te socorrer Do pó das cinzas eu vou te levantar Eu sou o teu Deus, é só o meu nome clamar Se os sonhos se perderam lá no caminho Se você está aí sozinho Entregue a solidão Sabe que tem um Deus que te olha e te vê E diz, eu vou te socorrer Aleluia Glória a Deus Se você crer, toma posse da vitória Em nome de Jesus Porque o nosso Deus O todo